Oi gente, tudo bem? Videozinho rápido aqui pelo celular mesmo, só pra relembrar vocês que amanhã começa o segundo Conaroma, que é o Congresso Online de Aromaterapia. Ele vai de 6 a 15 de setembro e assim, tem mais de 50 palestrantes e é totalmente gratuito, gente. Só se inscrever lá no site www.conaroma.com.br E a minha palestra vai ser no dia 11 de setembro, caro e domingo, às 10 horas da manhã. É, chama Olhos São Essenciais, incorporando aromaterapia no dia a dia. Eu falo um pouco sobre, é, como incorporar, como o nome diz, né? Incorporar os olhos essenciais na rotina do dia a dia mesmo, tem várias receitinhas. Eu falo de um kit básico com 5 olhos essenciais pra quem tá começando a adentrar esse mundo maravilhoso. Então, é bem pra quem tá iniciando mesmo, uma palestra super prática e espero que vocês gostem. Então, inscrevam-se lá, gente. Tem também acesso VIP, quem se interessar por assistir todas as palestras, mas não pode assistir nos horários específicos, tem o acesso VIP também. Então, só é lá no site deles que tá tudo lá, gente. Vamos lá, inscrevam-se, vale muito a pena. Um beijão e até a palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.